Alô, alô, escamanaltas! Eu sou Wilson Júnior e hoje eu vou continuar uma série que eu já comecei a fazer vídeos dela, que tem um título tipo, é um top melhores diretores ou atores, atrizes, talvez até trilhas sonoras, eu acho que esse é o título original dessa série. Mas basicamente é, eu trago um top filmes de diretores, atrizes, atores, pessoas do cinema, trilhas sonoras talvez um dia, porque tem algumas trilhas, né, e alguns desses músicos que fazem trilhas para filme que são excepcionais, talvez eu ainda escolha fazer aí. Deixa aqui quem é que eu deveria fazer, né, quem dos músicos de Hollywood eu deveria trazer para fazer um top aqui. Mas dessa vez o top é Leonardo DiCaprio, sim, esse ator que é amado por muitos, odiado por alguns. Quem é que odeia o DiCaprio? Ele é um cara tão legal, apesar de toda a coisa dele e as top models de vinte e poucos anos, ele, tipo, contrapõe isso com ativismo e proteção do meio ambiente. Essa é a figura, né, a figura que está meio fora dos holofotes na sua vida privada e é meio polêmica para isso, né, as festas e mulheres, ele acaba sempre, quando tem um espaço público, falando sobre essas questões de meio ambiente a qual ele dedica bastante tempo para a vida dele e do dinheiro que ele ganha fazendo filmes para essas causas, né. Então é um personagem aí, e por sinal é um cara que tacou fogo na Amazônia, né, então... Ele aí tem muitos braços, muitos feitos, mas aqui eu vou adereçar os cinco filmes dele que eu mais gosto, que na minha opinião são os melhores filmes de sua carreira. E vocês, né, podem discordar, podem concordar comigo e deixar aqui nos comentários o top próprio de vocês aí, dos melhores filmes da carreira de DiCaprio, que por sinal é um cara que sabe escolher papéis maravilhosamente bem. Vocês não têm ideia da dificuldade que foi eu escolher só cinco filmes, porque tem pelo menos dez filmes da carreira dele, ou mais, que eu acho maravilhosos, que são excepcionais. Esses filmes, e eu vou dizer que o principal critério pelo qual eu escolhi cada um deles para essa lista, é a reassistibilidade. Eu já assisti esses filmes várias vezes e eu continuo gostando, muitas vezes percebendo detalhes, tanto da produção do filme quanto da atuação do DiCaprio, no número de vezes que eu vou assistindo. Eu percebo um novo detalhe, uma nova coisa que eu não tinha notado antes e que sempre me maravilha. Tem essa coisa, né, de alguns filmes que você revisita mais vezes, você sempre acaba notando um pequeno detalhe ali que você não tinha percebido antes e é muito gostoso, né, você experimentar novidade em algo que você já é tão familiar. Mas eu já me alonguei demais, já me alonguei demais nesse preâmbulo e o quinto colocado nessa lista, provavelmente para muitos, o primeiro, eu não tenho dúvidas, é A Origem, de Christopher Nolan. Assim como esse filme e todos os outros, eu vou dizer se ele está em alguma plataforma de streaming para que você possa ir lá e assistir. Esse filme está na Netflix, no momento que esse vídeo está sendo lançado. Não me culpem se ele sair. Mas é muito comum, esses filmes são filmes de muito sucesso, então eles estão sempre circulando dentro das plataformas de streaming. Alguma vai ter para você assistir. Nesse momento que o vídeo está saindo, ele está na Netflix. A Origem é um filme, como eu falei, do diretor Christopher Nolan, é um dos nomes mais aclamados na atualidade dentro do cinema hollywoodiano, é um cara muito autoral, né, os filmes costumam ter, ser dirigidos por ele, ter roteiros onde ele e o irmão trabalham, né, então ele é um cara que tem muito controle ali das narrativas que produz e fez muito sucesso, né, e foi alçado aí ao estrelato com a sua trilogia do Batman. Aqui ele retorna num filme de heist, né, de roubo, onde a gente vive um mundo, né, que tem uma tecnologia que permite você entrar nos sonhos das pessoas, né, na verdade, permite as pessoas compartilharem o mesmo sonho. Aparentemente uma tecnologia que tinha sido desenvolvida para treinamento de militares, mas depois acabou, né, circulando aí no mundo, apesar de que ela parece ser meio proibida, né, não é uma coisa meio que legalizada totalmente. E o que eles fazem, na verdade, é entrar na mente de pessoas poderosas e ricas e extrair informações dessas mentes. Só que aqui, nesse filme especificamente, cujo nome é um pouco diferente, o nome desse filme em inglês, ele é Inception, né, que basicamente é inserção, e é o tema dessa narrativa, né, apesar dessa tecnologia que é usada para extrair informações, o que eles são contratados para fazer é colocar uma ideia na mente de alguém. E o filme é um filme de roubo, né, o heist, né, que a gente chama esse gênero de heist, que é justamente quando você monta um time, e esse time cada pessoa tem uma habilidade, e essa habilidade vai ser usada no decorrer da narrativa, né, para poder construir ali, resolver um problema. E, obviamente, o que acontece em filmes de heist é o plano inicial dá errado, e aí você tem que improvisar e criar uma nova situação, e, poxa, o Nolan, ele faz muito bem esse filme. Provavelmente a origem é um dos melhores filmes de heist dos últimos anos, sem a menor dúvida. A forma com qual ele constrói tensão, as várias camadas de sonho que são necessárias para ser criada, né, a narrativa vai mergulhando cada vez mais no fundo, o sonho dentro do sonho dentro do sonho, e como é interessante os elementos de universo que são estabelecidos, como a realidade se dobra, tem um detalhe que um amigo me chamou a atenção desse filme, que eu não tinha parado para pensar, né, oficialmente, depois que ele falou, gritou na minha cara, que é os sonhos do Nolan são muito boring, né, o sonho, tipo, o máximo que a pessoa faz é construir uns espaços arquitetônicos e tal, e a gente sabe que a realidade onírica, né, do mundo dos sonhos é muito mais lissérgica e absurda das coisas que a gente sonha, né, a gente sonha na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é um ambiente de sonho muito conservador. Mas eu gosto de dar esse crédito ao Nolan, que é o sonho quando ele é sonhado dentro do ambiente daquele lugar ali, ele é dessa forma, então ele não é um sonho natural. Então, essa é a desculpa. Eu tô dando a desculpa pelo Nolan. Então, fica aí meu quinto colocado, a origem. Em quarto colocado, um filme dirigido por um mestre do cinema hollywoodiano, Steven Spielberg, Prenda-me Se For Capaz. Eu sou apaixonado por esse filme desde que ele me saiu, é um dos meus filmes favoritos da vida, eu reassisto esse filme, no mínimo, mais de uma vez por ano, de vez em quando, quando eu tô tristinho, é um dos meus filmes de aquecer o coração. E aqui a gente vai acompanhar a história do Frank Abagnale Jr., vivido e protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. É um garoto que tem a habilidade de contar histórias, por assim dizer. Na verdade, ele é ótimo em mentir e enganar as pessoas, ele faz isso desde a escola. E quando seus pais se separam, ele meio que cai ali num limbo de tentar se tornar rico, e pra isso ele começa a fazer pequenos golpes. Ele finge que é piloto de avião, e aí ele vai fingindo várias coisas na sua vida e dando golpes. Vale destacar, essa é uma história real, né? Esse filme é baseado no fato do personagem, e isso é destacado lá na narrativa. Mas é impressionante, pra dizer o mínimo, né? E a atuação do Leonardo DiCaprio empresta um carisma maravilhoso pra esse filme. Vale destacar que ele tá acompanhado aí dentro dessa narrativa por nada menos que Tom Hanks, o que eleva demais o filme nos seus dois núcleos, né? O detetive que o procura, né? O nome do filme vem justamente disso. O personagem do Tom Hanks passa muitos anos buscando prender o personagem do Leonardo DiCaprio, que dá ali sempre o seu jeito de conseguir escapar das garras dele, né? É um filme maravilhoso, como eu disse. Tem vários... Por exemplo, quem aparece nesse filme bem jovem é a Amy Adams. Na verdade, o filme tem um elenco maravilhoso, né? Também tem o Christopher Walken, que faz ali o papel do seu pai. Cara, esse é um daqueles filmes que, como eu disse, é uma excelente história. Ele é um filme que facilmente poderia passar na sessão da tarde. Ele tem aquelas vibes não da sessão da tarde ruim, é a sessão da tarde boa, tipo, conta comigo, tipo, filmes aqueles que a gente relembra com muita paixão. E esse é um filme que tem essa vibe. Uma vibe que o Steven Spielberg, que é especialista em fazer, né? E tem esses filmes muito good vibes, assim, muito bem construídos, e, tipo, com atuações muito, muito, muito boas. Então, meu quarto colocado, Prenda Miss For Capaz. E o Prenda Miss For Capaz está disponível na Netflix também. O meu terceiro colocado é Gangs de Nova York, de Martin Scorsese. E, precisa eu falar mais alguma coisa depois de dizer Martin Scorsese? É um dos meus filmes favoritos, do diretor também, eu provavelmente devo fazer uma lista dele, será que eu faço uma lista do Martin Scorsese? Mas é um dos meus diretores favoritos, eu adoro a cinematografia dele, especialmente a cinematografia dele mais recente. Apesar de que as pessoas gostam mais da antiga, né? Eu sou um cara que adora as coisas que ele faz mais recentemente. Mas, especificamente, Gangs de Nova York, é um filme que vai contar a história, o Leonard Capriu é protagonista. Ele é filho de um homem, né? Que é um líder de uma gangue. E, na verdade, é um padre, um padre irlandês. E ele, na verdade, a gente está vivendo ali a Nova York do século XIX, que seus bairros, né? A violência urbana, na verdade, a violência urbana em Nova York começou a diminuir nos últimos 20 anos. Mas, era uma cidade muito violenta. E, nessa época, era especialmente violenta, extremamente caótica. Os Estados Unidos recebendo muitos imigrantes italianos, irlandeses, né? Os Estados Unidos... Nova York é justamente uma junção dessas várias populações de imigrantes. E, aqui, né? Tem o beco das cinco pontas, né? Que encontra ali nessa praça. E, meio que, era um espaço disputado por essas gangues. E o pai do personagem de Leonardo DiCaprio é o líder de uma dessas gangues que é morto. E ele, meio que, era criança e é jogado para um reformatório. O porfanato cresce nesses lugares. E, quando ele se torna um homem adulto, ele volta para buscar vingança. A verdade é essa. Ele volta para poder matar o homem que matou o seu pai, que aqui é vivido por ninguém menos que Daniel Day-Lewis, que é somente o maior ator da geração dele. Ele ganhou, acho que, três Oscars, se eu não me engano, ou mais. Acho que são três Oscars. Toda atuação do Daniel Day-Lewis é simplesmente arrebatadora e brilhante. E não é diferente. Na verdade, o Leonardo DiCaprio, que é um excelente ator, acaba sendo eclipsado, por conta dessa atuação magistral do Daniel Day-Lewis. Esse filme não é necessariamente um filme das melhores atuações do DiCaprio, mas já é o DiCaprio que começa a ser dirigido pelo Scorsese e que vai ser, talvez, a parceria que vai transformar a carreira de alguém que já era, mesmo o pessoal falava mal dele na era Titanic, etc. ele já era um excelente ator, ele era um excelente ator desde criança e se você não conhece os trabalhos dele como criança, eu recomendo que você assista Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Você vai ver uma excelente atuação de DiCaprio já criança, mas com a parceria com o Scorsese é que ele, de fato, vai brilhar e aqui é o começo disso. E, cara, é um filme que vai tratar justamente, é uma cenografia maravilhosa, a cinematografia do filme inteira é perfeita, desde a fotografia, a direção de arte, tudo isso, a trilha sonora desse filme, eu escuto, eu tenho ela, eu escuto constantemente, aquela musiquinha assoviada que eu não vou fazer aqui porque provavelmente eu vou estragar, mas que está tocando na cabeça de vocês no exato momento que eu disse Gangs de Nova Iorque e, bem, se isso tudo que eu já falei aqui não é suficiente para convencer você a ir lá, correr e assistir essa maravilha, eu não sei o que é que eu faço. Por sinal, esse vídeo é ao mesmo tempo um top meu, mas é também um vídeo de indicação, até porque eu estou escolhendo aqui, mostrando para vocês em qual o streaming está lá, então você devia correr e assistir esse filme porque se você não viu, e se você viu, reveja, esse é um filme que eu revejo também pelo menos uma vez por ano, é um dos filmes que eu sou apaixonado, eu adoro a construção estética da história, é aquele, esse período que tem vários motins e ataques nas ruas, está rolando guerra, está acontecendo alistamento forçado das pessoas mais pobres enquanto as ricas podem pagar para poder ser os filhos não irem para a guerra, é um filme que apresenta vários contextos da história norte-americana dentro desse seio, porém, sem perder o foco na narrativa que ele está contando, que é a narrativa desse sujeito em busca de vingança, fantástico, maravilhoso, e o DiCaprio está excelente, ele tem como contraponto romântico nesse filme até não dias, ela está nesse filme fazendo ali seu par romântico, o filme tem excelentes nomes também, é bem, Martin Scorsese, meu terceiro colocado, ah, e esse filme está disponível na Globoplay, sei que muita gente assinou a Globoplay no BBB e não desassinou mais, eu particularmente estou com ela assinada até hoje, e tem bastante filme bom no catálogo, então, esse é um deles, vai lá e confere. Cara, o segundo filme dessa lista também é do Martin Scorsese e é o Lobo de Wall Street e a decisão dele estar em segundo colocado aqui, talvez eu até goste de alguns outros filmes dessa lista mais do que eu gosto do Lobo de Wall Street, mas é porque pra mim é a melhor atuação do Leonardo DiCaprio. Talvez Era Uma Vez em Hollywood esteja pau a pau com essa, porque é impressionante a atuação dele em Era Uma Vez em Hollywood, mas essa eu acho simplesmente excepcional, é tipo Leonardo DiCaprio fora da coleira, pra quem não conhece a história do Lobo de Wall Street, ele conta a história do Jordan Belford, que é esse jovem que se torna ali um contador, um acionista da Bolsa de Valores, eu vou dizer isso, ele acho que tem um termo mais correto pra isso e ele dá os seus primeiros passos pra poder se tornar um acionista e quando ele finalmente consegue a sua licença pra se tornar um vendedor de ações, a Bolsa tem o crack que teve nos anos 80 e acaba tudo e aí ele tem que se reinventar. E cara, esse é um filme cheio de atuações maravilhosas, a do DiCaprio obviamente é o pináculo dessas atuações todas, mas basicamente a gente vai ver a ascensão desse cara que é um cara meio shade, assim, digamos assim, ele aprende o caminho de Wall Street que é um caminho de drogas e foda-se os clientes, por sinal tem uma atuação maravilhosa do Matthew McConaughey um trechinho, ele ainda está com a aparência dele bem magra que ele tinha emagrecido bastante pra fazer o clube de compras Dallas e ele ainda está com essa aparência bem magra e ele faz todo aquele discurso que você tem sempre que chegar com uma boa ideia pro cliente pra poder pegar o dinheiro dele que você ganha como comissão por vender ações pra ele e sempre tem uma nova ideia uma ideia mais brilhante então ele assume isso e foda-se as pessoas que ele está enganando pra enriquecer o importante dele é justamente ficar mais rico esse é um filme de duas horas e cinquenta minutos se você não assistiu Love of Joy Street e toda eu já assisti esse filme várias vezes e eu não sinto o tempo passar é só isso um filme de duas horas e cinquenta minutos é um filme de quase três horas de duração que eu não sinto o tempo passar simplesmente a primeira vez que eu assisti ele quando eu vi que ele tinha três horas quando terminou eu fiquei impressionado porque eu não sentia um filme tão gostoso de assistir por sinal é um filme que faz o grande debut da Margot Robbie que é um dos grandes nomes da atuação hoje em dia feminina das maiores atrizes da atualidade da geração dela e esse é o filme que jogou ela pro estrelato e o Leonardo DiCaprio tá simplesmente brilhante ele tá descontrolado é um filme absurdo é um filme que mostra consumo de drogas e festas e loucura e os discursos dele pro seu secto porque basicamente é um bando de loucos as pessoas trabalham pra ele são maravilhosos é realmente um filme espetacular é um drama uma comédia tem cara a cena do carro a cena que ele perde o controle do corpo e vai entrar no carro essa cena é simplesmente brilhante é maravilhosa então vão lá e corram por sinal esse filme está disponível no Amazon Prime ele tá sempre pulando o Amazon Prime pra Netflix vai estar em um dos dois sempre esse filme dificilmente vai sair de catálogo porque é um primor e esse filme era que o Leonardo DiCaprio deveria ter ganho o Oscar esse era um Oscar que ele era pra ter ganho um Oscar de melhor ator e não deram tanto que tiveram que dar pra ele no ano seguinte pelo regresso que apesar de ser um filme bom e apesar de ser uma boa atuação dele não se compara com a atuação dele nesse filme então vão lá e confiram e o primeiro colocado dessa lista é um dos meus filmes favoritos da vida é o meu filme favorito do Quentin Tarantino que se chama Django Livre nesse filme o DiCaprio não é protagonista o protagonista desse filme é o Jamie Fox o Leonardo DiCaprio na verdade é um vilão ele é o Mr. Candy se você não conhece a história do Django é a história do Django que é esse personagem que é um negro que é liberto por um mercenário um bounty hunter um caçador de recompensas o liberta pra que ele possa identificar três pessoas que ele está procurando e esse caçador de recompensas começa a ensinar o ofício de caçador de recompensas para o próprio Django que está numa jornada em busca da sua esposa que ele foi separado da esposa a esposa foi vendida pra um canto ele foi vendido pra outro por esse dono e quem é dono da esposa dele é justamente o personagem do Leonardo DiCaprio que aqui é provavelmente uma das melhores atuações da carreira dele ele está brilhante o nível de o Leonardo DiCaprio era um cara extremamente carismático sempre escolhido pra fazer papéis de protagonismo e de mocinho justamente por conta dele ter toda essa aura de bom moço e aqui ele sendo escalado pelo Tarantino pra fazer um vilão e dar uma das suas atuações mais brilhantes cara, Django é um filme foda eu realmente adoro ele é extremamente bem atuado por sinal ele não ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante poderia facilmente ter ganhado perdeu para um colega de cena que foi o Christopher Waltz eu não acho que o Christopher Waltz merecia ter ganhado esse Oscar aqui ele ganhou um Oscar por uma atuação muito próxima a essa no Bastardos em Glórios do Coni Tarantino apesar de que a atuação dele é fenomenal não estou dizendo nem de longe que Dr. Schultz é um personagem ruim não, ele é maravilhoso é diferente claramente diferente obviamente ele fez uma atuação de um nazista e aqui ele está fazendo de um cara que odeia escravidão e é humanista por excelência mas ainda assim existem trejeitos traços características do personagem que são importadas uma da outra eu acho muito próxima as duas atuações e mesmo que a atuação dele seja boa eu ainda acho que a atuação do Calvin Candy é melhor todas as cenas que o Leonardo DiCaprio está em cena ele rouba é dele quando ele está em cena é dele é fenomenal tem a cena famosa que ele corta a mão e essa cena ele de fato cortou a mão ele bateu a mão não viu o copo não foi intencional mas eles não cortaram eles continuaram gravando e só depois é que a mão dele foi enfaixada é pô é uma atuação pra mim e nesse eu acho que foi um dos filmes que ele já estava bem famoso e já estava bem respeitado mas esse filme foi quando começou a galera clamar pelo Oscar do DiCaprio de uma maneira mais forte e é um dos meus filmes favoritos como eu disse e está disponível também na Globoplay por sinal Globoplay com excelente catálogo olha só excelente filme e eu recomendo demais que vocês assistam provavelmente vocês devem discordar dessa minha lista aqui de melhores filmes e os critérios que eu usei que são critérios pouco objetivos ou subjetivos por assim dizer mas você pode ter os seus próprios critérios e deixar aqui eu quero saber a lista de vocês qual filme eu deixei de fora dessa lista que merecia estar eu já sei alguns não vou citar porque eu quero que vocês digam pra mim eu deixei coisas de fora eu sei eu me sinto culpado mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou continuar fazendo essa série que eu gosto de falar e eu falo bastante e eu indico muitos filmes gosto desses vídeos de lista porque eu falo de posso falar de várias coisas e como eu tenho que pelo contrário eu falo pouco nesses vídeos porque normalmente quando eu faço uma crítica uma coisa eu falo 15 minutos então nesse eu tenho que falar 5 minutinhos sobre cada coisa e acaba fazendo vídeos extensos mas espero que você tenha ficado aqui até o final e deixe o joinha ou dislike se você não curtiu aí as minhas opiniões a gente se vê numa próxima e tchau e aí